Nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu quero pedir ao Senhor, humildemente, que o Senhor venha ouvir a minha voz e ouvir a voz de cada pessoa que está aqui e aqueles, meu Deus, em qualquer lugar que vão me ouvir. Senhor, eu peço que o Senhor os ouça, em o nome de Jesus. Igreja, eu quero que você agora, na presença de Deus, peça perdão dos seus pecados. Deus, você vai conversar com Deus agora, porque eu tenho uma palavra para você ser abençoado. E nada, absolutamente nada, pode impedir com que você receba a benção. Deus, aonde quer que você esteja me assistindo, você vai orar a Deus, aqui na igreja, em qualquer lugar, e você vai confessar o seu erro, o seu pecado. Você vai dizer, Deus, eu pequei. E eu quero, Senhor, sair deste embaraço. Eu quero estar livre, eu quero estar limpo. Eu quero o teu perdão. Pois a palavra nos diz que o pecado faz a separação entre nós e Deus. Deus, então, Senhor, Senhora, moças e rapazes, toda a igreja, obreiros, todos, converse com Deus agora e diga para Ele, Senhor, não tem como eu falar que não peco e que não pequei. Pois, às vezes, eu acho que o que faço não é errado, mas isso tem me afastado de Ti. Tem me feito ser uma pessoa fria. Tem me feito ser uma pessoa vazia. E eu quero te pedir o teu perdão. Me perdoa agora. Eu não posso continuar me enganando, enganando os outros. Deus, eu quero o teu perdão. Porque não é possível. Pedindo, orando, clamando, e a minha vida não melhora, não muda. Alguma coisa está de errado. Alguma coisa está acontecendo. E esta coisa chama-se erro. Eu estou errando, mas eu suplico, eu peço o teu perdão. É tua oportunidade, homem, mulher. É tua oportunidade. Daquela bênção chegar. Ela está perto. Mas existe uma barreira. Existe um muro. que os nossos erros, nossos atos, criou, criaram. E nós não estamos vivendo, recebendo as bênçãos de Deus. Mas você pode dar um fim nisto. Você pode dar um basta. É só você se arrepender do seu erro. E não fique escolhendo, questionando, murmurando. Dizendo o que fiz não é errado. Você continua fazendo. E continua sendo, vivendo afastado de Deus. Então é hora de você falar, Senhor. Eu quero dar um basta nisso. Porque eu sempre faço, sempre faço. E não vejo a resposta divina. Eu faço algo que eu sinto que não é errado. Mas também não tenho resposta do Senhor. Então eu quero dar um basta nisto. Eu quero findar isto. Eu quero acabar com isto. Me ajuda, Senhor. E eu me arrependo. Eu quero o teu perdão. Peça perdão, igreja. Peça perdão a Ele. Ele está pronto. Eu tenho a certeza que Deus está nos esperando. De braços abertos. Uma pessoa arrependida. Um povo arrependido. Que quer verdadeiramente o perdão de Deus. Que se humilha. Que não chega até Deus de cabeça erguida. Mas chega até Deus se humilhando. De cabeça baixa. Reconhecendo que está errado. Pai, ouça, Senhor, a minha voz. Ouça a minha voz, Senhor. Eu digo a Deus que peco. Sou pequeno. Eu preciso do Senhor. É a tua palavra que diz que se disser que não tenho pecado. Eu me faço mentiroso. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu declaro, confesso que sem ti nada sou, nada posso fazer. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. E para que eu possa ter o Senhor. Eu tenho que me limpar. Eu tenho que querer. E eu quero. Olha essa pessoa orando. Ela quer. Ela está dizendo, me perdoa. Me limpa. Me purifica. Me faça do Senhor. Porque eu não quero perder mais. Eu não quero perder mais. Eu perdi muito. Esse meu jeito de ser. Esse meu jeito de viver. Só está me fazendo perder. E eu sei que eu estou diante de pessoas. Que você nunca foi de receber nada de Deus. E por que nunca recebeu? Deus está te esperando de braços abertos. Arrependido. Dizendo, se você se arrepender desse teu erro, desse jeito. Eu estou pronto a te dar, a te abençoar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor, Senhor Deus. Eu quero. E eu creio. No teu perdão. Esta pessoa que ora. Ela quer. E ela crê no teu perdão. No nome de Jesus. Levante as suas mãos. Acima da cabeça. E diga, Senhor Deus. Ouça a minha voz. Eu vim aqui. E eu quero estar. Diante do Senhor. Ouça a minha voz. Me deixa sair daqui. Com a tua graça. Com a tua benção. Em o nome. De Jesus. E aleluia. Amém. Aplauda ele. Aplauda bonito. Que ele merece. Receba agora. A palavra de Deus. Pode dizer se Deus. Ele julga o homem. Fora do dia do juízo final. Deus julga o homem. Fora do dia do juízo final. Deus julga o homem. Fora do dia do juízo final. O que vocês acham? Julga. Ou o julgamento de Deus será no dia do juízo final. Deus julga a pessoa. Fora do dia do juízo final. Ele julga ou não julga? Ele pode julgar você agora? Na nossa vida que nós estamos tendo. Nosso tempo. Deus pode nos julgar? Ou Deus só nos julgará no dia do juízo final? E aí? É sempre bom vir à igreja. É sempre bom vir à igreja. Você que está em qualquer lugar nesse Brasil, nesse mundo e me assistindo. É sempre bom ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui em Campinas, na José Paulino 781, no centro da cidade. E é bom a gente ouvir a palavra. Porque ouvindo a palavra a gente não erra. Aprendendo a gente não erra. No outro culto, eu fiz a mesma pergunta. E todos me responderam. Não, Deus não julga. Só julgará, eu creio, no dia do juízo final. Então, antes que eu abra a Bíblia e peça para vocês abrirem a Bíblia, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o juízo final, para que vocês entendam a minha mensagem. Juízo final. Será o último acontecimento para o homem. Antes da eternidade. Homens e mulheres, ricos e pobres, jovens e idosos. A Bíblia diz que todos que morreram serão ressuscitados dentre os mortos para enfrentar o juízo final. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Eu acho que a maioria aqui um dia já queimou um pouquinho a carne do corpo. Brincando com fósforo, com fogueira, trocando uma panela de uma boca para outra. O fogo, você queria colocar a panela no fogo de trás, que é mais forte, e você puxou assim, foi lentamente, e o fogo da boca da frente queimou. E você, ai, 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 saiu correndo, quis colocar parte de dente, jogar água, fazer um monte de coisa, porque queimou. A Bíblia Sagrada diz que quando no juízo final a pessoa for lançado no fogo para a eternidade, você ficará queimando e não morre. somente sentindo dor para toda a eternidade. Eu disse aqui que, enquanto eu tirava essa mensagem, ontem, eu fiquei pensando naquelas pessoas que brincam de evangelho e brincam de igreja. Brinca com o cristianismo, brincam com a palavra de Deus. Essas pessoas que os seus nomes não estão no livro da vida, ou são tirados. E amanhã no juízo final, serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre para toda a eternidade. Vai ficar queimando, mas não serão destruídos, porque rejeitaram a palavra, rejeitaram o Senhor. A coisa é séria e mais do que séria. Ah, eu não acredito em nada disso, pastor. Então, são esses que não acreditam que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que desprezam a palavra. Porque aqueles que acreditam que recebem a verdade de Deus, guardam a salvação. O juízo final é ponto final do pecado do homem. O juízo final será o início da perdição para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. O juízo final será doloroso e colocará o homem, o ímpio, no lugar de maior sofrimento, o inferno. Os sinais do fim dos tempos estão em todas as partes. Fome, miséria, homossexualismo, violência, guerras, ocultismo, desespero, terremotos, tsunamis, e tantos são os sinais. Entendamos uma coisa, juízo final não quer dizer juízo inicial. É final, não é o início. Alguma coisa está acontecendo agora e precisa ser julgado. O que está acontecendo agora precisa ser julgado. Agora, o de agora precisa ser julgado. Juízo final quer dizer, ou melhor, tem a ver com a salvação do homem. Entra ou não entra? Já o inicial, nós vamos tratar aqui de não salvação. Eu perguntei se Deus julga você no nosso tempo. e julgar, Deus julga. E esse julgamento que Deus faz agora também será contado no dia do juízo final. Pois o final tem a ver com a salvação. Entra ou não entra? Vai para o inferno ou não vai? O juízo final tem a ver com a morada nos céus e a ida para o inferno. É claro que o que fazemos aqui nesta vida será colocado em pauta. Mas há coisas que fazemos nesta vida que não pode passar em branco de jeito nenhum. Vamos entender uma coisa. quando você tem um caso de pequeno porte, pequeno valor a resolver, você vai no juizado de pequenas causas. E não resolvendo, não havendo a conciliação, aí será resolvido diante do juiz. No nosso caso aqui em Campinas, na cidade judiciária. não resolveu ali na conciliação, você vai para a cidade judiciária bater de frente com o juiz. Então não seria no caso o juiz final. Mas primeiro você tenta resolver ali. Vira conciliação. Mateus 7, 8. Vamos entender isso. Mateus 7, verso 8. Mateus, capítulo 7, verso 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Toda pessoa, diz a Bíblia, que quando ela pede, o que acontece? Recebe. Mas, se todas as vezes em que você pedir e não receber, por que não recebeu? Todas as vezes em que você pede, na verdade, você está entrando no tribunal. O seu pedido, ele não é simplesmente um pedido. Quando você pede, tem você, Deus, o advogado, Jesus Cristo, e tem o diabo para te acusar. Todas as vezes em que você for pedir alguma coisa a Deus, não é simplesmente pedir, porque tem aquele que vai se opor. então o seu pedido será julgado, fração milimétrica de segundo. O diabo não vai deixar você pedir e simplesmente você receber. Qualquer coisa, pediu, o diabo não vai ficar de braços cruzados. Ela pediu, ela tem direito de receber, que ela receba mesmo. Ele sempre vai contra o seu pedido. E nesta hora, vem aquele julgamento bem rápido, milimétrico de segundo. Recebo ou não recebo? Sou absolvido ou não? Ganho ou não ganho? Tenho ou não tenho? Perco ou não perco? E nessa hora que você está pedindo, desejando, almejando, Deus julgará. Tem muita gente pedindo e recebendo. Tem muita gente pedindo e não recebendo. E por que não recebe? E por que certas pessoas recebem? Vá comigo para Isaías capítulo 1, versículo 11. Às vezes nós tentamos de todas as maneiras receber as bençãos. Quando nós não recebemos de um jeito, tentamos de outra. Aí burlamos, queremos, forçamos a barra. E a coisa não funciona bem assim. Diz assim Isaías 1, 11. para para que me ofereçam tantos sacrifícios. Pergunta o Senhor, para mim, chega de holocaustos, de carneiros, de gordura, de novilhos gordos, não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros, de bodes. Quando vocês veem a minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio, perdão, tormaram-se em fardo para mim, não as suporto mais, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei, as suas mãos estão cheias de sangue, às vezes quando queremos receber uma benção e não conseguimos, aí nós tentamos burlar a coisa, forçamos a barra até para sermos abençoados, quando na verdade Deus diz assim, 16, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, o que eu quero, estou julgando, Deus vê todas as coisas, e Deus está vendo em nós, que os nossos pedidos não estão sendo atendidos porque existem coisas que os impedem as bênçãos de virem a nós, quase, quando eu chamei as pessoas no outro culto para vir na frente orar a oração do perdão, eu disse, às vezes você pensa que certas coisas não são erradas, não é pecado, e continuamos a fazer, mas também não chegamos perto de Deus, perto das bênçãos, não é hora de você refletir, parar e pensar um pouquinho que aquilo que você faz e continua, e continua, e continua fazendo, pode ser que seja o erro, e isto é que está te tirando do plano do projeto e da bênção de Deus, Deus diz, pare agora, não insista, e olha, o caso aqui é sério, e eu não estou falando aqui agora de juízo final, eu li a respeito para que você entenda o julgamento que Deus faz a nós, porque muitos de nós andamos pela vida e achamos que o que vivemos fazemos Deus não vai julgar, e Ele julga, você não pode viver 24 horas e achando que o que você fez e que é errado, Deus não vai julgar, naquela hora, porque dia a dia, momento a momento, nós precisamos, pedimos, suplicamos, necessitamos, e achamos que Deus tem a obrigação de nos dar e não é assim que funciona, o velho entendimento que eu passo aqui, eu vou exigir que vocês levem meus filhos para as vossas casas e cuidem dos meus filhos e muito bem cuidado, você vai dizer, peraí pastor, eu não vou cuidar do seu filho, só está pedindo que eu dê ao seu filho que eu dou aos meus filhos, sim, não tem essa obrigação, porque eles não são meus filhos, então Deus diz, eu não tenho obrigação de ser e de dar aqueles que não são meus filhos, eu só posso dar benção X para quem é meu filho, para quem cumpre a minha palavra, não cumpriu, eu julgo na hora de não lhe dar nada, é um julgamento rápido, cumpriu a minha palavra, é meu, na hora eu abençoo, eu tenho obrigação, não executa, não exerce, não vive a minha palavra, eu não posso dar nada, não posso ser com essa pessoa, aí Deus diz assim, 18, ou 17, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do ófão, defendam a causa da viúva, venham, vamos refletir juntos, vamos refletir juntos, pare e pense um pouquinho, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como os carlates, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como Alain se tornarão, pare e pense, vamos juntos pensar, tenho que te dar, não o não tem, tenho que te dar, é o Senhor tem que me dar, porque eu tenho andado na tua presença, não o Senhor não tenho andado, mas eu me arrependo, eu estou arrependido, Deus diz, então eu te abençoo, você está arrependido, você sabia igreja, que quando a pessoa que é procurada, por exemplo, que comete um crime, e esta pessoa, ela se entrega, fulano de estar procurado, ele sabe que está sendo procurado, ele vai se entregar, vai atenuar, atenua, isso vai ajudar na hora do julgamento, e ele vai confessando, e vai fazendo que tem que ser feito, tudo isso, vai ajudá-lo na hora do julgamento, mas quando você não se arrepende, então não atenua, não lhe ajuda, Deus diz, pare e pense, vamos refletir agora, vai lá, o que você fez, eu estou esperando você se arrepender, quanto mais você se arrepende daquele erro, mais eu te abençoo, centenas, milhares de pessoas estão me assistindo, quanto mais você se arrepende do seu erro, mais Deus será contigo, quanto mais você se insoberbece, empina o nariz, e diz, não errei, e tem o direito a bênção, mais você longe vai ficando de Deus, mais Ele te julga e te condena, Ele não te dá, eu amo, e muito já falei do Salmo 51, 17, Deus Ele tem alegria no coração aquebrantado, arrependido, não no coração que diz, eu não tenho pecado, o que eu fiz não é errado e assunto encerrado, vamos parar um pouquinho, sua vida tem melhorado? é, eu estou aí a trancos e barranco, você não reflete um pouquinho, Deus está chamando, vamos refletir, eu faço, 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 a minha vida não muda, por que você não para um pouquinho, diz, vou parar com esse negócio, pelo menos para fazer um teste, você para com aquilo, a sua vida começa a melhorar, você diz, eu estava errado, Deus está chamando você, vamos refletir nós dois, eu vou lhe apresentar umas coisas, e você vai vendo se errado ou não era, você deixa de lado, deixa aquilo também, começa a viver, a vida melhora, você diz, Senhor, eu não quero mais, o Senhor me ajudou, Deus julga a nossa causa agora, absorve ou condena, tem muita gente pedindo, querendo, e não está recebendo, e diz, mas por que eu não recebi? Ele diz diretamente em Lucas 6, 38, Lucas 6, 38, diretamente, sem ele nem beira, diz, dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, completa igreja, bem alto, vai lá, porque, a igreja inteira, porque, com a mesma medida, que você medir, eu vou medir a você, do jeito que você faz, eu vou te julgar, do mesmo jeito, sem mais, sem menos, do mesmo jeitinho, o jeito que você trata, eu perguntei, eu falei aqui hoje, eu vi até umas pessoas balançando a cabeça, falando, ai não, ninguém quer mesmo, Deus falar para todos nós, eu vou tratar vocês, do jeito que vocês me tratam, a pessoa diz, não, Deus não pode fazer isso, Ele me tratar, tratar da minha pessoa, da minha causa, da minha família, de tudo que é meu, do jeito que eu o trato, não, não, isso não pode acontecer, de jeito nenhum, Deus que nos trate, do jeito que Ele pensa, do jeito que Ele nos ama, quantos de vocês concordam que Deus deve nos tratar, do jeito que nós o tratamos, que Deus venha tratar de você do jeito que você o trata? Você pode falar, Senhor, trate de mim do jeito que eu trato do Senhor? Você pode falar isso hoje? Pedir a Deus? Você pode tratar isso com Ele hoje? Coisa séria, hein? Você sabe o jeito que você trata Deus? E aí? Engole seco, né? Deus pode tratar de nós do jeito que nós o tratamos? Pode ou não pode, igreja? Eu vou dizer uma coisa para vocês, você diria assim, pastor, Deus é amor, e quem ama do jeito que Deus nos ama, ele vai só querer o bem da gente, mas Deus não quer o mal, primeira carta de João 4, 8, diz Deus é amor, olha aí, Deus é amor, ele nos ama, ele vai nos tratar sempre bem, mas não esqueçamos que diz provérbios 8, 17, eu amo, os que me amam, então Deus sempre nos trata hoje do jeito que nós o tratamos, querendo você ou não, tem muita gente como religioso aprontando, fazendo o que bem acha e dizendo, eu quero receber, Deus diz, eu vou tratar, medir, pesar, conforme você plantou, você fez, diz a palavra, porque com a mesma medida com que você mede, o jeito que você faz, eu vou medir, eu vou tratar, eu vou pesar a sua causa, e não é juízo final, é agora, é aqui e agora, vamos pedir, Deus diz, eu vou tratar, vou responder, na medida em que você se encontra comigo, o jeito que você está, por por que isso pastor, porque muitos de nós achamos que Deus não julga a nossa causa, Deus não nos julga hoje, ou melhor dizendo, que Deus não nos julga hoje, mas eu vou lhe mostrar dentro da palavra que ele julga no nosso tempo, cada um no seu tempo Deus julga, Deus julga o seu pedido, Deus julga o seu dia a dia, e depois de tudo isso vem aquele acúmulo, e no dia do juízo final, a coisa vai ficar feia, tem muita gente desejando pedindo, e a coisa não está acontecendo, porque o seu pedido foi julgado, o seu pedido foi julgado, está sendo julgado, coisa séria, corre lá comigo em Jeremias 17 10, esse eu dei aqui, no domingo, Jeremias 17 10, vamos ver o que Deus diz, Jeremias 17 10, eu o Senhor esquadrinho o coração e provo os vins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, eu vou abençoar, eu vou julgar a sua causa segundo o seu caminho, segundo os seus atos, eu vou te dar a recompensa segundo a maneira que você vive e a maneira que você faz, Deus julga ou não julga? julga, e como julga? você diz, poxa, eu não tenho, não recebo, Deus está julgando, e Deus é justo, ele não pode pegar a balança aqui, da justiça que aqui é certinho, e colocar para você muito, e a coisa continuar na justiça, quando você não tem direito, no livro de Tiago 4, 3, ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, é o cidadão que acabou de cometer o homicídio e roubou uma pessoa e diz, ô miletíssimo, queria que o senhor me deixasse embora agora, se o senhor me liberasse, que eu tenho que ir embora para casa, amigo, você acabou de roubar uma pessoa, acabou de matar, você está pedindo para eu te deixar embora? Você está pedindo a Deus, meu Deus, eu sei que eu acabei de cometer uns erros agora, eu não estou cumprindo a tua palavra, mas eu queria te fazer um pedido aqui agora, que o senhor me atendesse, Deus diz, amigo, você está na qualidade errada, eu julgo segundo o seu caminho e as vossas ações, e eu estou te julgando agora rapidamente e eu não posso te deixar ir embora, você acabou de roubar, acabou de matar a pessoa, você acabou de cometer um erro e você agora está me pedindo, e geralmente igreja, muitos só lembram de Deus no momento difícil, no momento de dor, no momento de dor, ela fala, meu Deus, era bom você estar bem com Deus em todo momento, quem gosta de ouvir a palavra de Deus, preste atenção no que eu vou lhe falar, o dia da manhã cabe a Deus, o dia da manhã pode vir e ser um dia muito tenebroso, pode ser um dia de muitas maravilhas, mas um dia de muitas lutas, e se for um dia de luta, de dor, de perda, de sofrimento, se você estiver bem com Deus, ô meu irmão, Cícero, sobe aqui filho, o Cícero é Deus, e ele vai chamar o Bruno para abençoar, o Bruno fez um pedido e vai chamar o Bruno para receber benção, o Bruno pediu a Deus, Deus precisa de uma benção, mas eu sou Satanás, e agora isso aqui é um julgamento, ele é Deus, e ele é o precisado da benção, a mãe dele está mal, ele está desempregado, ele está com problema A, problema B, mas eu sou Satanás, eu sou o diabo, eu sou o acusador, e ele está pedindo, oh Deus me abençoa, e Deus chama ele, vem, vem que eu vou abençoar, mas eu sou Satanás, eu vou tentar impedir, entenda, você chega diante de um advogado e diz, doutor, doutora, me aconteceu tal coisa, e o advogado diz, me traga, preste atenção em minha igreja, me traga todos os documentos possíveis, vamos fazer aqui uma petiçãozinha inicial agora, e nós vamos fazer aqui, levantar um processo, contra essa pessoa, contra seja o que for, e quando você estiver diante do juiz advogado, te representando, ele vai ter que apresentar diante do juiz tudo, mas na hora que ele apresentar, o oponente também vai apresentar. e se o que o seu advogado tem, não cobre o outro, estou falando de grosso modo, se não cobre o que o diabo oponente vai apresentar, meu irmão, ele vai tentar de todas as maneiras, como diz lá em Isaías, por todos os caminhos, mas o diabo vai impedir, da maneira que ele quiser, ele vai impedir, não adianta, isso é um julgamento, você está fazendo um pedido a Deus, você está precisado de uma benção, e você insiste, ah eu tenho que conseguir a minha benção, mas o diabo vai tentar de todas as maneiras, ele vai dizer, não, você não vai, oh todo poderoso, ele não pode, e Deus continua chamando, porque quer a benção para ele, mas o diabo vai dizer, não, ele não pode, o senhor não pode dar nada para ele, de jeito nenhum ele pode receber, é isso que vem acontecendo, por mais que você peça, você queira, esteja necessitado, e Deus até queira abençoar, o diabo está apresentando para Deus, o motivo por que você não pode ser abençoado, por que tal coisa não pode acontecer, querer, Deus quer, você precisa, ele até insiste, por todas as maneiras, mas ele está dizendo, o senhor não pode, ele é esta, e esta, ele tem sido, está fazendo, é um descumpridor da tua palavra, e o senhor não pode abençoá-lo, fração milimétrica de segundo, vem esse julgamento, Deus quer abençoar? Quer, você precisa? Precisa, mais, esse julgamento rápido, a coisa está séria, para o teu lado, está feia, Deus está julgando, e Deus quando olha e diz, é filho, eu não posso te abençoar, mas Deus, eu não posso, é o que diz a Bíblia, apresenta as tuas razões, você não tem o que apresentar, o diabo está apresentando, você não apresenta, apresenta a Deus uma vida limpa, apresenta a Deus uma vida pura, apresenta a Deus uma vida reta, peça a Deus, peça, e Deus o chama, eu o diabo não posso fazer nada, não, eu não consigo, eu o diabo, eu não vou conseguir, aonde eu vou tocar, pode uma pessoa limpa ser levada ao banco de réu, uma pessoa justa, está em casa, um bom trabalhador, não rouba nada da empresa, um bom marido, um bom esposo, um bom A, um bom B, um bom C, um bom tudo, uma pessoa justa, honesta, a polícia entrar e dizer, eu vim aqui prender o senhor, a denúncia é, não, eu não fui com a sua cara, não tem lei para isso, não fui com a sua cara, não existe lei, não inventaram essa lei, está limpo diante de Deus, é você pedir, e Deus julga na hora, pode vir que você tem direito a ser abençoado, juízes, capítulo 7, perdão, capítulo 6, eu fecho aqui, juízes 6, verso 1, porém, os filhos de Israel fizeram que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por sete anos, Deus julgou a causa de Israel, Deus julga, fizeram o que era errado, Deus diz, vocês escolheram o erro, então está julgado, estou fora, e eles ficaram sozinhos, os medianitas eram doidos para pegar Israel, pegou, meu irmão, minha irmã, não dê lugar ao diabo, diz a palavra, não dê motivo para ele ser com você, eu lembro uma coisa que minha mãe falou, não quero aqui que ninguém tome isso como ensinamento, nenhuma mãe, nenhum pai, por favor, nenhuma mãe, nenhum pai tome isso como ensinamento, aqui na igreja ou em qualquer lugar que me assista, minha mãe dizia, para os seis filhos dela, andem direito, sejam homens, porque se fizerem coisa errada, se for preso, eu não vou visitar, andem direito, que se andar direito, você vai me ter, eu vou sempre ver vocês, quando você anda corretamente, você tem Deus, quando anda errado, Deus se afasta de você, e quem anda direito, anda na luz, meu irmão, não come resto, não come bagaço, um pastor estava dizendo para mim, pastor da fé, o senhor está na mesma fé do pastor Jaime, pastor Jaime está pregando na igreja lá sobre também julgamento, estava falando, está pregando a mesma coisa lá hoje, julgamento, não é mesmo a mensagem, mas pregando sobre julgamento, falando sobre o Moisés, que o Moisés na hora, ele foi lá e Deus disse, fala rocha, ele foi lá e bateu na rocha, é para falar, não é para bater, Deus disse, você errou, julgou na hora, você errou, e esse é um dos motivos, porque o Moisés não entrou na terra de Canaão, tem gente que em vez de falar, está ferindo, e a rocha é Jesus Cristo, a rocha é Jesus, está ferindo a palavra, em vez de agir segundo o que Deus fala, age da sua maneira, do seu jeito, está ferindo a rocha, ninguém que não tenha culpa, é levado ao banco de réu, antes de qualquer pedido, devemos pensar e crer, Marcos 11, 24, não abra não, precisa abrir não, 11, 24, ele diz, antes que você ore, creia, antes de orar, creia, se não, vai orar por orar, falar por falar, aí não tem resposta, se examine, primeiro os Coríntios 11, 28, diz a palavra, antes de comer o pão ou beber o cálice, se examine, antes de querer ter, antes de querer desfrutar, antes de querer viver aquilo, se examine, eu vou fazer uma oração agora que eu preciso pedir a Deus algo, antes de orar a Deus, veja se você está pronto, apto até para pedir, se não vai ser uma oração boba, à toa, em vão, vai gastar saliva, porque Deus vai ouvir você, e vai dizer, eu não vou te dar, já julguei logo, quantos de vocês já não ouviram falar, de pessoas que foram até a delegacia, e falaram assim, ô, ô, seu policial, eu vim aqui, prestar uma queixa aqui, uma denúncia aí, contra fulano de tal, pois não, só me empresta o documento, está aqui o documento, meu documento está aqui, eu quero, fazer essa queixa aí, policial olha, está aqui, Juracida Silva Xavier, RG, CPF, aparece na hora lá, pum, procurado, ele disse, eu sabia que você estava sendo procurado, é, 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 cidadão foi prestar uma queixa, foi fazer uma denúncia, e é procurado, é a pessoa diante de Deus, ô, meu Deus, eu queria, Deus diz, amigo, você é procurado, você é a pessoa mais errada, está vindo me fazer pedido, eu achei que você viria a mim, no caso aqui o policial, eu vim aqui para me entregar, chegar diante de Deus, Senhor, eu vim aqui pedir perdão dos meus erros, porquê? Porque eu sei que eu estou errado, e segundo, eu sei que a minha petição, estando errado, o Senhor não atende, porque o pecado, nos separa do Senhor, nos cobre, por isso eu levei vocês, a pedirem perdão, porque Deus pode estar julgando a sua causa agora, e condenando, e o seu pedido não se aceita, tem muita gente fazendo, fazendo, até sabe que está errado, mas continuam fazendo, tem gente que sabe que é procurado, mas chega na delegacia para fazer uma queixa, uma denúncia, e diz, você está sendo procurado, você não pode fazer nada, fiquem de pé igreja. então muitos de nós estamos pedindo, estamos querendo, construindo, e a coisa não está caminhando, porquê não está? lá, e como eu disse, em primeira carta de João, primeira epístola, quatro, oito, tem até uma cançãozinha, que você jamais pode esquecer esse trecho, Deus é amor, a Bíblia diz assim, Deus é amor, buscar e achareis, Deus é amor, eu torno a repetir, está no capítulo 4, versículo 8, primeira João, está no capítulo 4, versículo 8, primeira João, Deus é amor, Deus vai me dar, porque Ele é de amor, quem ama, faz, quem ama, quem ama, faz, Deus é amor, então Ele nos ama, então Ele vai, fazer, então se Deus ama, Ele faz, quem ama, faz, se Deus me ama, então Ele vai, fazer, Deus é amor, quem ama, faz, se Deus é amor, então Ele vai, fazer, quem ama, Deus está respondendo para todos nós quem ama faz, Deus ama Ele faz, quem ama faz quem ama faz se Deus ama Ele vai fazer quem ama faz porque do mesmo jeito que você quer que Deus faça, Deus está querendo também que você faça quem ama faz não é só Deus não é quem ama faz, se Deus ama Ele faz se você ama, você também faz eu estive assistindo uma reportagem que as pessoas tem uma concepção, um entendimento na cabeça que Deus Ele faz mas nós não temos o que fazer Deus tem a obrigação de fazer nós não temos eu não sei onde é que a pessoa tirou isso não foi na Bíblia sagrada, 66 livros não foi porque se Deus tem a obrigação de fazer você também tem e Deus só tem a obrigação de fazer na vida de quem cumpre a sua palavra feche os seus olhos deixa eu fazer uma oração aqui para você agora e também as pessoas que me assistem em qualquer lugar Pai em o nome do Senhor Jesus de Nazaré esta pessoa que está me assistindo e aqui também na igreja ela Senhor ouviu esta palavra e ela tem que pensar o que eu estou fazendo agora será julgado para que eu possa ou não possa receber a benção que eu quero porque no livro de Jeremias o Senhor diz que nos abençoa segundo a nossa conduta e segundo as nossas obras o Senhor vai abençoar esta pessoa segundo a conduta dela o caminho dela se ela meu Deus age vive corretamente então o Senhor vai abençoá-la da maneira que ela vive pois o Senhor diz do jeito que você planta você vai colher já está feito o julgamento se você fizer desse jeito desse jeito eu te dou se não fizer eu não te dou nada está feito o julgamento o julgamento do Senhor neste tempo é rápido tem muita gente ó Deus como eu disse chegando diante de ti como chega uma pessoa na delegacia que é procurada fazendo uma queixa e quando apresenta o documento o policial diz você é procurado você está preso a pessoa está errada é descumpridora da tua palavra não vive de acordo e ela diz o Senhor tem que me abençoar ó Deus ela hoje vai pensar e repensar antes eu vou eu vou me julgar eu vou examinar a minha vida eu vou tirar todos os erros todos aqueles aqueles que eu acho que não é mas eu vou colocar como eu porque para mim será um teste porque Deus me abençoando eu já não faço mais aquilo Deus ela ouviu a tua palavra ela recebeu e eu tenho a certeza que muitos já estão fazendo esta oração ainda meu Deus que esta reunião seja gravada e vai passar muito mais a frente dos dias mas já tem gente com certeza com os olhos da fé eu vejo pessoas ó Deus orando de joelhos dobrados dizendo Senhor nem que eu tenha que fazer um teste eu estou examinando a minha vida antes de ter que fazer uma petição para que não possa ser condenado na minha petição eu já vou deixar de fazer tal coisa para que eu seja abençoado e sendo agraciado aquilo não quero mais conta de qualquer coisa que eu possa ter dúvida mas daquilo que eu tenho a certeza que é errado eu vou deixar pois eu posso estar perdendo muitas bênçãos e eu não quero perder mais como eu disse no início Senhor aqui eu tenho pessoas que até tem título de crente mas não vive com as bênçãos que o Senhor diz na tua palavra porque a pessoa insiste numa coisa e ela sabe que não convém não condiz com a tua palavra e ela tem que ceder a tua verdade e exterminar essa coisa e ser uma bênção diante do Senhor Pai obrigado em o nome de Jesus abençoe essas pessoas que me assistem em qualquer lugar pela televisão estão me ouvindo por um cd pela internet no igd na hit no nome de Jesus e amém tchau